Muito bom pessoal, vamos dar prosseguimento aqui às aulas de inventário florestal em tempos de Covid-19, já agradecendo ao professor Daniel, ele que passou aí um novo programa para a gente estar utilizando aí na captura de imagens, tá? Vamos aqui iniciando com o erro padrão da média, por que eu quis falar do erro padrão da média somente na aula de hoje e não na aula passada? Porque ele gera uma série de confusões, tá? Vocês vão entender essas confusões daqui a pouco. Pessoal, o erro padrão da média, do mesmo fórmula do desvio padrão, é uma medida de dispersão. Então você vai ter a média e os dados vão estar aí dispersos em torno dessa média, tá? Um maiores, outro menores do que a média. Quando que você deve usar o erro padrão da média? Você deve usar o erro padrão da média quando você tem um conjunto de dados muito grande. Então você tem uma alta confiabilidade aí dos seus dados, tá? Por que isso? Porque o erro padrão da média vai ter valores menores do que o desvio padrão. Vocês vão entender isso na hora que vocês olharem aí a forma do erro padrão da média. E o que que acontece? É um erro, tá? O nome diz tudo. Toda vez que você faz uma amostragem, ela é uma amostragem. Ela não vai ser exatamente igual à média, tá? Imagina que você tem, sei lá, 100 árvores numa população, você tem 100 árvores aí no seu talhão e você mede 10 árvores. Você não tem o valor total. Se você calcular a média de 10 árvores, ela vai ser diferente da média total. Por isso que é importante calcular o erro padrão da média, tá? É o tanto que as alturas, nesse caso, das árvores vão estar variando em torno da média, se você tivesse medido tudo, tá? É claro que não é perfeito, mas é uma forma de você entender aí o tanto que seus dados estão variando. Por isso que o erro padrão da média, ela é melhor você estar utilizando ela quando você tem um conjunto de dados muito grande. Então, você confia bastante na média, tá? Se você tiver um conjunto de dados menores, é preferível utilizar o erro padrão. Aliás, é preferível usar o desvio padrão, tá? Porque você tem um experimento pequeno, vai medir poucas árvores, então você já sabe que vai ter uma variação em relação a todas as árvores existentes daquela planta, tá? Então, fez um experimentozinho, ou então tem um conjunto de dados pequeno, usa o desvio padrão, tá? Tem um conjunto de dados grande, usa o erro padrão para representar aí a variação dos seus dados, tá? A dispersão dos seus dados. Aqui, pessoal, da mesma forma que a média tem a mesma métrica do desvio padrão, o erro padrão tem a mesma métrica do desvio padrão e da média também. Medir o altura em metros, resultado em metros. Medir o altura em centímetros, resultado em centímetros, tá? Padronize o sistema de unidade. Ah, eu concluí a área basal e saiu em metros quadrados. Ok, o erro padrão tem que ser dado em metros quadrados, tá bom? Mesma medida da média, o desvio padrão e o erro padrão, você usa a mesma unidade, tá? A forma do erro padrão é essa daqui, é o desvio padrão dividido pela raiz do número de amostras, tá? Cuidado com o número de amostras, nem sempre vai ser o número de árvores. Pode ser que seja o número de parcelas, isso pode acontecer, então, a gente faz isso, tá? Então, só um pequeno cuidado aqui e só para vocês lembrarem que o S é o desvio padrão, tá? E o N vai ser o nosso número de amostras, beleza? Agora a gente vai para o erro padrão em porcentagem. Vamos tentar explicar o erro padrão em porcentagem. O erro padrão da média é uma variação dos dados em torno da média, porque você pegou uma amostra, não mediu a comunidade inteira, não mediu a sua população inteira, tá? Baseado nesse valor, você tem uma porcentagem de erro. Então, se você tem um valor de erro e você tem a média calculada, você tem uma noção de o tanto que essa média poderia ter sido um pouco para cima e um pouco para baixo, tá? E você pode usar o erro padrão em porcentagem para isso. Essa é a forma do erro padrão em porcentagem, que é o erro que você acabou de calcular, o erro padrão da média no slide anterior, dividido pela média vezes 100, tá? Então, ele vai ser expresso em porcentagem. Não tem muita dificuldade em relação a isso. Mas, agora a gente vai para o erro amostral, que ele é muito importante para a gente, tá? Esse erro amostral é o erro que você vai permitir, que você vai calcular e você vai imaginar se esse erro é grande ou pequeno, tá? Por exemplo, imagina que você fez um trabalho e o seu chefe falou assim, Olha, eu quero no máximo a margem de erro de 5% isso aqui. Eu não quero que você calcule a média 12 e essa média, na verdade, quando a gente vê todo, né? Vou vender toda a madeira daquele talhão, seja muito maior ou muito menor do que isso. Então, você vai lá, mede esses 50 árvores, calcula um erro e aí vamos supor que esse seu erro de 50 árvores deu 12. E o seu chefe quer que o erro no máximo seja 5%. Você tem que medir mais árvores, fazer mais parcelas para você diminuir esse erro, tá? Porque ele não quer que ele ache que vai ter uma lucratividade e vai ter outra lucratividade, tá? Quando ele for vender essa madeira. Isso aqui é muito importante para cálculo de volume, tá? Imagina que você tem um talhão, que esse talhão tem mil árvores e você mede 10 árvores para representar mil árvores. Bom, pouco, não é? Então, você vai calcular um erro lá e baseado no erro, esse erro vai te dar uma porcentagem. Por exemplo, 25% de erro. Nossa, 25% de erro é um erro bem grande, tá? Então, quando você tiver o volume de todas as árvores daquele talhão, imagina se for 25% a mais ou a menos daquele valor que você calculou. Vai ganhar, vai perder muito dinheiro, né? Vai dar muita briga aí entre quem está comprando e quem está vendendo, no mínimo. Então, a gente tem que aumentar a nossa amostra, aumentar a amostra para diminuir o erro amostral, tá bom? Puro e simples aí. Como que é feito o cálculo do erro amostral, tá? O cálculo do erro amostral vai entrar um valor aqui de T. O que é esse valor de T? É um T tabelado, tá? Para esse tipo de cálculo, a gente vai utilizar um valor de uma tabela. Esse valor dessa tabela, para os dados aí de inventário florestal, a gente aceita um nível de confiança de 95%. Ou seja, você calcula um erro amostral e você vai meio que confiar que esse erro amostral que você calculou, ele tem 95% de chance de certeza, vamos dizer assim, tá? Então, por isso que a gente vai usar um valor aí tabelado de confiabilidade, tá? Daqui a pouco eu mostro esse valor para vocês. Essa é a fórmula, tá? Não tem nada de mais. Se a gente for passo a passo, como eu fui mostrando aqui, não tem nada de mais. Você sabe calcular. Esse daqui é o próprio erro padrão da média. Você já viu ele no slide anterior. Y com tracinho em cima vai ser a média, tá? Alguns livros trazem como X tracinho, tanto faz. Você vai multiplicar por um valor tabelado T vezes 100. Então, notem que esses dois parâmetros aqui, eles são expressos em porcentagem. O de baixo é mais útil para a gente, tá? Porque ele vai dar essa noção de que se os nossos dados realmente vão girar aí próximo à realidade, tá? Se a nossa amostra vai ter uma média que vai ser realmente próxima à média da realidade. Bom, como que você encontra o valor de T, né? Isso aqui é um exemplo de tabela T, T de students, né? Pode achar outras tabelas na internet. Eu coloquei essa daqui porque fica fácil de visualizar. E geralmente a gente não passa aí de 120 parcelas amostradas. Vocês vão ver que geralmente a gente amostra aí até umas 25, 30 no máximo, tá? Bom, para quem bate o olho nessa tabela de cara, a gente vai dar uma assustada, né? Wagner, por que você colocou a tabela quase que inteira e não somente os 5% que é utilizado aí no nosso ramo de pesquisa? Para todos os dados biológicos, praticamente, é 5%, tá? Só o pessoal da medicina que usa valores bem menores. Pessoal, é bom entender. Vai que você se termina aí a faculdade e você vai trabalhar aí em alguma empresa que eles usam 1%. Aí você decorou isso daqui, né? Aprendeu que era 5%, eles usam 1%. Você vai ficar errando, você não sabe olhar na tabela, tá? Então, vamos lá. Se o nosso grau de confiabilidade é esse 5%, tá? Que a gente seria 95% de confiança, então a gente vai olhar aqui, ó, essa parte. E tem a parte de cá também, então temos colunas e linhas, mas você já sabe que vai ser um valor aqui dentro. Qual o valor que você vai olhar para jogar ali na sua forma? Você vai olhar sempre N-1. Então, se você tinha 10 parcelas amostradas, ó, N-1, 9, 10-1. Então, vai ser esse valor que você vai jogar ali na forma, tá? Simples assim. Ah, não é parcela, são árvores. Eu medi 15 árvores. Eu quero fazer esse caldo para 15 árvores. Ok. 5%, 15 menos 1, 14. Você vê aí que vai ser esse valor aqui. Então, não tem muito segredo não, com o tempo você acostuma, tá? A fazer isso. Lembrem sempre que para usar a tabela T, você vai usar o grau de verdade entre menos 1. Então, não se esqueçam disso. E aí, a gente vai para a principal medida da aula de hoje, que é o intervalo de confiança. Pessoal, vamos tentar explicar o intervalo de confiança aqui. Você tem mil árvores. Você tem mil árvores no seu talhão. Mil árvores e medidas. Você mediu 25 árvores e calculou aí o intervalo de confiança, tá? Você vai fazer esse caldo de intervalo de confiança. Notem que na forma do intervalo de confiança, você tem mais e menos. Então, você vai ter aí um valor da média, mais o intervalo de confiança. Média, menos o intervalo de confiança. Por isso que intervalo, tá? Você vai ter um intervalo aqui entre o maior valor e o menor valor. Sempre baseado na média, tá? Temos o erro aqui, ó. Tá vendo? A gente tem o cálculo do erro. Então, ele vai entrar no cálculo do intervalo de confiança. Beleza. Então, você fez isso para 25 árvores. Se você medir outras 25 árvores que não as mesmas, outras 25 árvores daquele talhão, você vai ter uma confiabilidade de que a média vai estar girando desse valor que você calculou com as primeiras 25 árvores, tá? Então, você tem uma amostragem e calculou o intervalo de confiança. Se você fizer outra amostragem, a média deve estar ali naquele intervalo, tá? Então, o intervalo de confiança, ele é bastante importante para a gente nesse sentido. Então, ele é quase que um grau de previsibilidade, né? Ah, e se eu medisse outras árvores e não aquelas mesmas que eu medir? Provavelmente, a média vai estar dentro desse intervalo de confiança já medido por você, já calculado por você. Olha a importância do intervalo de confiança aqui para a gente, tá? E ele é baseado no erro amostral. Então, notem que uma coisa leva a outra. Lembra que a média a gente calculava, a variância, aí tirava o desvio padrão da variância. Utilizando o desvio padrão a gente calcula o erro, utilizando o erro a gente calcula o intervalo de confiança. Vamos por partes, faz uma sequência, tá? Não faz direto, não. Vai aprendendo um e assim por diante. Você vai entendendo os próximos, tá bom? Bom, tá aqui, essa é a forma, não tem nada de mais, só que você tem que calcular o valor para cima e o valor para baixo, tá bom? Espero que eu tenha conseguido explicar de uma maneira didática para vocês uma coisa que é pura estatística, né? E eu já peço para vocês fazerem esse exercício aqui, tá? Primeiro, salve o arquivo desse formato aqui, ó. est.inv, que seria estatístico e inventário, o seu nome, tá? E a data que você me enviou, ok? É claro, quando você me mandar por e-mail, eu não vou saber a data que você me enviou, tá? Mas por uma questão de organização, ok? Acostume-se a organizar, a salvar os seus dados dessa maneira aqui. Porque você sabe quando que você modificou aquele arquivo. Ah, mas o Windows fala quanto que modificou. Gente, eu trabalho com o Windows há muito tempo, e eu sei que às vezes ele dá umas passadas de rasteira na gente e faz a gente confundir algumas coisas. Então faz, seja organizado. O que eu quero que vocês calculem? Eu quero que vocês calculem utilizando o Excel para essa tabela aqui, ó. Que você tem parcelas e número de árvores por parcela. A gente vai usar essa medição aqui. Calcule média, mediana, desvio padrão, variância, erro padrão da média, erro padrão em porcentagem, erro amostral, intervalo de confiança. Lembra que intervalo de confiança tem pra cima e pra baixo, tá? Coeficiente de variação e amplitude. Wagner, mas você não mostrou pra gente como calcular isso daqui. Você só deu uma aula explicativa, não estamos em sala pra poder tirar dúvidas. Então como que a gente vai calcular? É, média, mediana, desvio padrão, variância, puxa, aula anterior, tá? Média é igual média a fórmula, mediana é igual média a fórmula. O resto com certeza eu já falei na aula anterior. Erro padrão, erro padrão em porcentagem é mostrar o intervalo de confiança. Eu vou fazer um videozinho depois desse explicando o cálculo de cada um deles no Excel, ok? Eu vou fazer um videozinho depois desse explicando o cálculo de cada um deles no Excel.